Oh, sua vagabundo! Abre essa merda! Que coisa horrorosa! Olha, que coisa horrorosa! Eu vou parar de filmar! Oh, filha da puta! Vai tomar no cu, filha da puta! Vai embora do Américo, filha de uma puta! Vagabundo é foda, moleque! Na moral, o brasileiro é um bicho filho da puta! Livou! Tá, 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 tá! Tá aí, tá aí! Meu Deus do céu! Puta vida! E agora é pra desligar essa merda aí, meu! Vamos, vamos, vamos! С иде a uns! A um poker arma-eita boa! Ai, querida a barra que errepai! Eita boa! Perda! Puta vida! A um poker arma essa boa! Vительно ir avara que er picnic a marra que errepai! Eita booo-a! Verda! A FAAA BERTA FAAA BERTA FAAA BERTA FAAA Cavalho Imundo Meu Deus do céu, nossa equipe acompanhando aqui com a exclusividade o cara terminou de matar Carai, borracha, mano Vai, cabeça de lâmpada Parado, velho, abraçada, parado Pega ou pega geral, também vai pegar você Puta vida E aí E agora para sua ideia, você vai ver o meu Carai, borracha Puta vida Tá de falta ouvir Get ready, man Pa, 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 pa Tá pegando fogo, bicho Chama morpelo lá Tá pegando fogo, bicho, 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 bicho